Pode falar, tá filmando? Aqui ó, pegamos um biguá na rede dos pescadores aqui Então nós salvamos ele, tiramos ele E eu vou fazer a soltura dele agora Vai, vai pra vida Belezinha Só que é normal ele mergulhar por causa da defesa dele Ele assustou com a rede, então ele mergulhou Mas daqui a pouco ele sai Já saiu já Já saiu, olha lá Já saiu Foi embora, feliz da vida Pecadinho Agora sim Legal